Renato Paiva tem como ser demitido? Se perder hoje, vai ser demitido? No vídeo de hoje eu quero refletir sobre isso, porque eu leio muito aqui nos comentários, vejo que é um pedido de boa parte da torcida do Bahia, de ex-jogadores do Bahia, enfim, agora todo mundo quer a cabeça do Renato Paiva, mas será que tem alguma chance de ele ser demitido mesmo? Será que essa pressão vai fazer com que demitam ele? A gente vai conversar um pouco sobre isso e tentar entender o cenário de uma forma mais clara no vídeo de hoje. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, ajuda muito para divulgar o conteúdo, o YouTube pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também vai te recomendando mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia, então deixa o teu like, é assim que o YouTube quer, mas conta o outro comeste e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui desse quadrão. Eu sou o Dylan e eu quero falar um pouco agora sobre a situação do Mr. Renato Paiva. Bom, o Bahia vai enfrentar daqui a pouco o Fluminense do Piauí, precisa avancer, vencer para se manter vivo na Copa do Nordeste, vai ter que vencer, vai ter que vencer e depois rever também, enfim, é vencer ou vencer, independente do que acontecer, o Bahia precisa vencer e vai ter uma sequência de decisões na temporada, final de semana já tem o Tabuna, depois vai ter outro contra o RB e passou de fase na Copa do Brasil, então vai chegar na terceira fase, onde também vai ser competição ferrenha, depois vai ter Campeonato Brasileiro, enfim, só tem decisão a partir de agora na temporada do Bahia. E o que mais apavora o torcedor, dado alguns jogos, dado alguns momentos de desempenho do time do Bahia, é se vai ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Para isso, até agora, a resposta que o Bahia está dando é buscar reforços mais experientes. E a Filipe e o Cauli chegaram no elenco e as especulações são de Marinho, Vargas, Ademir, Luciano Juba, Valbuena, Cuesta que não vai chegar, ficou para o Botafogo, o Grégory que acabou se machucando, não vai ter como contratar, enfim, são jogadores diferentes do perfil buscado até agora. A questão é, os que chegarem serão suficientes para melhorar esse time ou uma mudança no comando técnico é necessária. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a maioria dos times do Brasil estão enfrentando problemas. A maioria dos times da Série A, de algum nível de problema eles tiveram no início do ano. A maioria, para mim, acho que os únicos que não tiveram, alguma questão um pouquinho mais complicada, é o Fluminense e o Palmeiras, que tiveram também um bom nível de competição nesse início de ano. O restante, algum probleminha, algum ou outro jogo ruim teve, todos os outros tiveram. Na minha opinião, só o Palmeiras e o Fluminense estão um pouquinho acima dos demais. Mas olha o que aconteceu no Campeonato Paulista, os outros cariocas, o Vasco já perdeu para o Flamengo, o Flamengo já perdeu para o Vasco e olha o que aconteceu na temporada do Flamengo. O Botafogo não vive um momento bom, mas nem de perto. O Grêmio, três, o Fluminense, o Grêmio e o Palmeiras. O Grêmio também ganhou o Grenal, começa muito bem a temporada, mas ainda é uma incógnita para quando começar realmente a temporada. Já o Inter perdeu o Grenal, teve problema. Enfim, o Cuiabá foi eliminado da Copa do Brasil, todo mundo tem algum tipo de problema. O Galo teve jogos ruins, o América do Sul teve jogos ruins, o Cruzeiro nem se fala. Então, todo mundo está tendo algum nível de dificuldade, o que é normal. Sempre nesse início de ano, eu sempre vejo aqui no canal, desde que o canal foi criado, de 2019 para 2020, então a gente teve começo da temporada 20, começo da temporada 21, começo da temporada 22. Esse é o quarto início de temporada no canal, e sempre, todo ano, a maioria dos torcedores vem aqui quando grava o time deles sem permitir o treinador, porque senão vai ser rebaixado, porque o time está horrível. A maioria diz a mesma coisa. Então, são problemas normais de início de temporada. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender aqui quando a gente fala de uma possível demissão do Renato Paiva. O segundo ponto é que quem comprou a SAF do Bahia vai entender que é motivo de demissão no momento do Bahia, no caso, demissão do Renato Paiva. O próprio Renato Paiva já falou que a filosofia não é uma questão dele, é uma questão do CIT, do grupo CIT. Então, acho que o principal aqui vai ser a filosofia, se ele está conseguindo ou não implementar o que eles querem, que é jogar parecido com o Manchester City. A forma de jogar, porque é o principal time do grupo, e eu acredito que é o espelho para os demais. Então, quem comprou o futebol do Bahia quer uma filosofia. Renato Paiva já deixou isso muito claro. E eu acho que em competições, o principal vai ser fazer o mínimo nelas, e principalmente o campeonato brasileiro, eu acho que sempre foi a ideia, neste ano, primeiro ano de projeto, manter o time na Série A. E eu acho que esse vai ser o ponto. E até o momento que eu gravo o vídeo, o Bahia está vivo em todas as competições. Está vivo no baiano, Copa do Nordeste pode ser que no final do dia não esteja mais, e Copa do Brasil passou. Então, eu acho que neste momento, é difícil o Renato Paiva ser demitido, porque eu acho que o principal é ele tentar implementar a filosofia de um jogo posicional, de ter a bola, de ser ofensivo. Montando esses três pontos, assim como os principais. E ele está buscando isso. Eu acho que o que vai fazer ele ser demitido, é se, ao longo do processo, ele encontrar cada vez mais dificuldade para conseguir implementar esse modelo de jogo. Aí, basta saber qual é o tempo que o Grupo City entende que os estágios devem avançar dentro de campo para que isso aconteça. Eu acho que o Bahia não está conseguindo evoluir no início de temporada. Eu não boto involução, porque eu não analiso o início de temporada, jogo é jogo. Eu acho que essa avaliação, ela é ruim e ela é limitada. Respeito quem a faz, quem olha, ah, jogo evoluiu, jogo evoluiu, jogo evoluiu, jogo evoluiu. Acho que o futebol não é assim, acho que a gente tem que analisar recortes maiores, porque um jogo ruim, ele acontece. Então, ah, esse jogo estava bem, o jogo estava ruim, ah, então o time evoluiu. Não necessariamente, teve um jogo ruim, daqui a pouco fazer outro jogo, não, evoluiu. Então, eu não faço esse tipo de análise. O que eu entendo é que o Bahia não conseguiu grandes evoluções desde o início da temporada, desde o que começou e agora. Agora a gente tem um recorte maior. E não dá para dizer que evoluiu, na minha opinião. Na minha opinião, apenas não evoluiu. Está estagnado. O Bahia segue buscando executar o seu modelo de jogo de uma forma mais competitiva. É esse o estágio que o Bahia está. Basta saber quanto tempo o Grupo City entende que o Renato Paiva precisa começar a executar isso de uma forma mais competitiva. O que até agora não conseguiu, apesar de que no momento que eu gravo o vídeo, está vivo em todas as competições. E acho que um resultado aqui ou outro ruim não vai ser o que vai demitir o Renato Paiva. Não vai ser o motivo pelo qual o Grupo City vai fazer uma intervenção no comando técnico do Bahia. Primeiro ponto. A implementação do modelo de jogo. Outro ponto que pode acontecer para a demissão dele é um início de brasileiro muito ruim. Por exemplo, acabar as primeiras dez rodadas o Bahia não apontou ou não ganhou e está lá em último lugar. Aí pode ser que eles façam uma intervenção para que alguém consiga executar isso o mais rápido possível. Em caso de demissão do Renato Paiva, caso vejam que não vai conseguir colocar o sistema de jogo, caso a coisa fique muito feia em questão de resultados, o cara que vai vir para o lugar dele vai ser um cara semelhante ao Renato Paiva. Não vai ser um cara muito diferente. Vai ser um cara que eles entendem que tem uma filosofia de trabalho semelhante à do Renato Paiva e semelhante ao que eles querem para o Grupo City, para o Manchester City e para o Bahia, consequentemente. Então, se o Renato Paiva for demitido, a gente não vai ver o Guto ou o Anderson, caras que treinaram recentemente o Bahia, que não tem a filosofia, só para trazer o exemplo, um nome que eu vejo muitos torcedores pedirem aqui por estar livre no mercado, é Dorival Júnior. Eu também não acredito. O Dorival ainda é um treinador que se adapta ao que ele tem no elenco e ele é um cara que gosta de um jogo ofensivo, mas não necessariamente ele busca essa ofensividade com os mesmos mecanismos que o Grupo City entende, como em filosofia de futebol. E aí, talvez para eles não faça sentido. Talvez, até exista uma possibilidade para resolver o problema da temporada, mas não teria vida longa no Bahia. Então, talvez até para o Dorival não seria interessante, porque vai dizer, pô, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Não é o que os caras querem. Então, difícil, né? Acho muito difícil. Acho que se caso o Paiva for demitido, o torcedor vai ver um Renato Paiva melhor. O máximo que vai chegar é isso. Ou até pior. Mas vai ser um cara semelhante no estilo de jogo do Renato Paiva. Acho que isso não tem como fugir. E o próprio Renato Paiva já falou sobre isso. Um grupo comprou o futebol do Bahia. E eles querem um modelo para o futebol do Bahia. E eu acho, sinceramente, que não tem o que o torcedor possa fazer para mudar isso. Sinceramente. Ah, dá para reclamar. Dá para fazer um protesto extremamente pacífico lá contra os torcedores, contra o Cadu Santoro. Dá. Mas, assim, são funcionários, né? Todos eles. Cadu, jogadores, treinador. Todos são funcionários. Quem realmente manda, quem realmente manda soltar, manda prender no futebol do Bahia que foi vendido, o torcedor não tem acesso. Então, vamos ver. Eu acho que a demissão do Renato Paiva só vai acontecer mediante muitas eliminações traumáticas e o início de Brasileiro ruim. Realmente, eu não acredito. Vamos ver. Pode ser que hoje ele seja demitido depois do jogo contra o Fluminense e o Piauí. Eu não acredito. E tu acredita? Comenta aqui antes e depois do jogo e vamos ver como que vai estar mais ou menos esse termômetro da possível futura demissão do Renato Paiva. Para mim, só um fracasso esportivo muito grande ou o time realmente não conseguir colocar a filosofia que os caras querem em campo. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau. Tchau.